Bom galera, hoje eu quero fazer um unboxing aqui pra vocês De uma parada que chegou Não sei o que é Deve ser uma coisa bem tranquila Ou uma coisa muito legal Lembrando que o Overwatch foi lançado Semana passada, eu estou muito louco pra trazer pro canal Pra vocês e tudo mais Inclusive, eu vou estar trazendo através das lives Então as lives no Azubo Segue lá, cara Tá na primeira linha na descrição Segue lá, que rola live de segunda a sexta Esse vai começar provavelmente amanhã Entre 5 e 6 horas Vai estar começando as lives, segunda a sexta Que uma a duas horas Séries fixas e Overwatch pode se tornar um deles Eu comprei esse Overwatch semana passada A Origins Olha só que delícia, cara A Origins Edition, né, que vem várias coisas Interessantes aqui Uma, pra quem joga Hearthstone, vem o verso de carta Achei épico E vem outras coisas aqui, cara Desbloqueei a Jaina Vem roupinha nova A roupinha do Soldier Achei muito da hora, cara Ele vira um, tipo, super saiadinho Ele fica com óculos assim Bom, enfim A Blizzard mandou isso aqui pra mim Não faço ideia o que seja Mas, sei lá, vamos abrir aqui Vamos ver Cadê minha... Bate a daga It's here Tá aqui Vamos lá Se for um jogo, cara Eu acho que não é um jogo A Blizzard não daria o jogo pra mim, eu acho Sei lá Acho que não A Blizzard não gosta de mim Ela tá começando a amar agora Agora que eu tô recebendo as caixinhas do amor da Blizzard Mas se mandar o jogo, galera Eu prometo pra vocês que eu vou sortear o código, né O jogo pra vocês, tá bom? Vamos abrir essa caixa direita aqui Aqui, boa Galera, lembrando Não, se for uma marmotinha Tá, um retardadozinho Não mexa com facas, véi Nem tesouras Uou Uou, 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 uou Curti Lol Tá Por que que eles me tratam pelo primeiro nome, véi? Deixa eu riscar Ok, não riscou muito bem Ok, a gente faz assim, ó Ainda foi Isso aí Bom, melhor é isso aqui Melhor, né Aí, bem melhor, né Agora Saudações, agentes Sua missão começa agora Este é o chamado oficial de Overwatch Chegou o momento de nos prepararmos Para enfrentar aqueles que querem ameaçar a paz mundial Dia 24 do 5 Que eu recebi isso aqui dia 30 do 5 Entraremos em ação Muito obrigado por você ter aceito nossa convocação E fazer parte da Overwatch Aqui está seu kit para começar a batalha Kit contém um copo? Contém um copo, dispositivo de recuperação de energia Adesivo e identificação oficial para agentes O que mais aqui? Mousepad, apoio especial para o controle de armas Disco do jogo Identificação de acesso vitalício do Overwatch Morri O show está prestes a começar Solta o som Lúcio É o Lúcio ainda Está falando comigo Esse aqui é o Lúcio É o DJ do Overwatch Cara, ele é um dos mais da... É da hora Ele joga como suporte É muito da hora Ok Lúcio Vai nerfar, noob? E também o... O gorilão, né? O Doctor Olha só, velho Ficou muito bonito, hein? Obrigado, Blizzard, por esse presentão Estou dentro do Overwatch Tem mais... Ah, tem mais aqui Claro que tem mais Por que não? Não tem mais não É o cowboyzinho aqui Que eu achei super da hora também Que a gente tinha mostrado Tem aqui então a bag Caiu tudo Ok, porque eu peguei aqui de cabeça para baixo, né? Olha só Não tem mais nada na caixa Então pode ir embora Então eu ganhei um copo aqui do... Nossa, Blizzard A Blizzard realmente está passando a gostar de mim Obrigado, Blizzard Eu sempre te amei Obrigado por agora retribuir De verdade, de coração Olha só Vou usar muito esses copinhos nas lives Olha que fantástico, cara O Overwatch aí Aqui tem o símbolo Bondinha do copo E o fundinho Cara, eu vou usar... Eu vou usar muito essa sacola Quando eu for para o dojo Hum... Olha esse cheirinho, cara Olha esse cheiro de playmatch Lizard Overwatch Ai, delícia Vamos abrir aqui Ó, galera Lembrando da Zubo, cara Me segue na Zubo Primeiro link na descrição do vídeo Para a gente jogar Overwatch por lá, hein? Ou pelo menos você me vê dando uns pipocos Olha lá Olha o mousepad Fantástico, hein, cara? Gostei Gostei, gostei, gostei Eu gosto de mousepad com aquele encostozinho Tipo assim, ó É isso aqui Eu comprei na BGS no ano passado, ó Tem a almofadinha Entendeu? Legal Mas muito obrigado, Blizzard Curti Vou utilizar E... Para finalizar Na sacola Não tem mais nada Opa Olha só Olha só Eita, tirei rápido Ô, aí Tá aqui Tem um overwatch, cara Quem diria que eu realmente Iria... E a Orange É a Orange, hein? Eu achei que era o mais básico Paguei quase 300 conto Eu vou chorar muito num canto ali, véi My God Galera Massa Então, dessa forma aqui Eu vou sortear Esse overwatch Quando eu for jogar Pela primeira vez o overwatch No... Na live, na verdade Tá? Então eu vou sortear por lá Então me sigam Você tem que estar me seguindo Na Zubo Beleza Lembrando aqui, ó Me segue na Zubo E aí, quando eu estiver fazendo live de overwatch Vai aí Eu vou sortear pra vocês lá Ah, mas como que eu vou saber, irmão? Cara, me segue no Twitter E boa sorte Pra você... Você tem que ficar atento, cara Não adianta você ficar me perguntando Quanto vai ser a hora Eu não sei Quando rolar Eu vou estar fazendo As lives vão começar A partir de quarta-feira agora Tá? Pode ser que quarta-feira agora eu já faça? Pode ser que sim Mas vamos ver Eu acho que sim Então, o... Esse Orange Edition, galera É o mesmo que eu comprei Tá? Que aí vem a Jaina do Heroes of the Storm Vem um verso de carta Fenomenal E assim Sinceramente, eu acho que é injusto Sortear uma pessoa pra ganhar tudo Então Eu devo fazer o seguinte Eu devo sortear Alguns códigos Porque cada um é um código Um código você desbloquear Jaina Outro código você pega Ao verso de carta E assim vai E também tem o do... Do World of Warcraft Tem o do Starcraft Então eu vou sortear esses códigos E quem quiser participar Quem joga esses jogos ganha Tá bom? E eu acho que é mais justo assim Porque aí teremos mais de um ganhador E óbvio O ganhador do Overwatch Pra estar jogando comigo E o ganhador do Overwatch Além de ganhar o jogo Eu vou adicionar na minha Battle.net Nice, né? Então, pois é, cara Esse é a força da Lox Um milhão, cara Obrigado Muito obrigado Blizzard Muito obrigado A toda a equipe da Blizzard Em especial o Daniel Obrigado de verdade Por essa consideração De verdade, cara Eu fiquei muito feliz Não fiquei triste Por ter comprado Porque eu achei que não ia ganhar Então eu acabei comprando E ganhei esse E aí esse é de vocês Tá bom? E eu acho que Nada mais merecido Chegamos a um milhão A marca é nossa O canal, tipo É nosso, velho É nosso Então você também merece Tá bom? Então é isso, galera É isso que eu ia passar pra vocês Muito obrigado E assista agora, né, velho Eu gravei No canal de vlog Eu gravei comprando o Overwatch Entendeu? Fiz uma gravação rápida lá Então Eu vou mostrar aqui também Pra vocês nesse vídeo agora E não se esquece, cara Eu também tenho um canal de vlog Que tá ativo Finalmente De 3 a 4 vídeos por semana lá Tá bem legal A galera tá gostando E eu estou gostando muito De produzir os vídeos lá E... Se inscreve Também tá na descrição do vídeo Não se esquece Também me segue na Azubo Quando começar uma live Você vai receber por e-mail E também me segue Em todas as redes sociais Principalmente no Twitter Porque quando eu começar uma live Sempre vai ter um tweet lá avisando É isso aí Obrigado pelo apoio Se você gostou do presentão aqui Gostou da novidade Gostou do presente que um de vocês Poderão ganhar Que é o Overwatch E os outros códigos Deixa o seu like Tá? Vamos chegar Vamos passar de 5 mil likes aí Obrigado Blizzard Mais uma vez É nóis Ostentação hein filho Ai eu tava esquecendo da sacola também galera Super maneiro ó Pra viagem Pra ir pro dojo Vai ficar fantástico Nice 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 Overwatch S4 Não pra PC Obrigada Só isso mesmo Obrigado viu Tá bom Só Ah, eu sou! Vou tirar uma foto dessa turma aqui pra comemorar o adversário aquele ali, ó. Tá precisando de uma ajuda? Eu preciso desse quadro. Ah, você precisa dele? De grata, se for possível. Não é essa? Não dá não, né? Ô, cara, e aí, mano? Beleza? E você? Obrigado. 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 Obrigado.